Quanto mais complexa for a negociação que você vai entrar, mais claro tem que ser o seu foco. Você tem que ter muito claro o que você quer obter na negociação. Tem que se preparar para que o seu interlocutor não desvie você do foco. Porque, eventualmente, ele pode querer isso porque ele quer, vamos dizer, impor a vontade dele, não é? Lembrando que negociação é um meio e, portanto, ele tem que ser flexível. A negociação anda para frente, anda para trás, muda, etc. Por quê? Para você atingir o seu foco, que é o objetivo que você definiu como importante. Quer saber mais sobre negociação? Compre o meu curso Negociar para Melhorar.